Fala galera, Maninho Nogueira falando aqui pra vocês Pois é galera, tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Uma situação que aconteceu comigo ontem Que vai servir de exemplo pra vocês No dia a dia do trabalho de vocês Do martelinho de ouro Então o que foi que aconteceu? Chegou um carro aqui, um Audi Um Audi, carro novo, pé de solar Um carro de luxo Com um amassado na porta, traseiro O que aconteceu? Avaliei o amassado Vi que dava pra ser removido Que dava pra recuperar uns 95% do amassado Na nossa visão de martelinho de ouro Mas na visão do cliente pode ser que ele ache até 100% Mas a nossa visão é mais clínica e diferente do que a do cliente Então avaliei, agendei, orsei Primeiro erro que aconteceu Eu orsei, o meu orçamento foi barato Eu não soube orçar o carro que era E o amassado que era Então eu aconselho, quando for passar o orçamento Tá com o serviço, tá trabalhando Tá cheio, tá na comeria Para, preste atenção direitinho Analisa Ver que carro é Ver a localidade Ver se você tem ferramenta pra aquilo Se tem capacidade, se tem habilidade pra zerar aquele amassado Então pronto Esse trabalho não foi feito por conta de falta de habilidade Falta de prática ou de alguma coisa dessa forma No vídeo vocês já vêem o porquê que eu não fiz o amassado Eu vou falar logo pra vocês Por conta da barra de ferro que tava colada Barra de ferro, uma chapa assim Colada na lata Daria pra eu passar com o rabinho de peixe ali Bem apertado mesmo E trabalhar Mas só que o que iria acontecer Ia marcar muito a lata ali E o serviço não ia ficar bom Não ia ficar bom de jeito nenhum No vídeo, o morre eu tentando puxar na cola quente também Mas só que o resultado não foi legal Não obteve um resultado muito bom Não abri Não obteve um resultado muito bom Então o que foi que eu fiz Desmontei Foi tentar fazer por dentro Na hora que eu desmontei a surpresa Aquela barra de ferro Na frente Então foi Complicado Foi vir porque Não dava pra fazer Perdão Não dava pra fazer Foi vir porque eu deixo o carro Pensando que vai ficar bom E etc e tal Mas só que foi o que eu fiz Fiz a filmagem da barra de ferro Mostrei Aí ele expliquei O amassado em si Ele não é um amassado tão difícil de ser feito Dava pra recuperar bastante aqui Mas só que por conta dessa barra aqui Me possibilita de fazer um bom trabalho pra você Então pra não ficar um trabalho ruim Mal feito Eu optei pra não fazer Entendeu? Então é um aconselho pra vocês O amassado tá ruim de fazer Ou tem alguma coisa que impede de fazer Você sabe que não vai ficar bom Então não tenta Porque você vai Não vai deixar o amassado bom Você vai se queimar no mercado Quando o cliente não vai gostar Porque se for pra ficar mais ou menos É melhor não pegar Pra ficar bom Eu pego Pra ficar mais ou menos Eu não pego Então foi o que eu fiz Fui fazer Na hora que eu desmontei Que a barra de 15 Me impossibilitar de ser feito Esse serviço Então foi o que eu fiz Não fiz Porque daria pra entrar com a rabinha de texto Mas só tinha Marcar muito a lata E ajudia muito a lata E o máximo do resultado Que eu poderia obter Seria de uns 75% ou 80% do amassado Ah, mas é muito Não é muito, galera Não é muito De jeito nenhum Pra o carro que é Um carro novo Um carro de luxo O amassado tem que sair zero Então pra não se queimar no mercado Pra não se queimar com o cliente É melhor você explicar pra ele Ó Tem possibilidade de fazer serviço Por conta disso Perdão Por conta disso Daquilo ou outro Explica direitinho Mostra pro cliente Pra ele ficar assim É, realmente Não dá pra fazer por conta disso Foi o que aconteceu Mostrei pra ele Expliquei pra ele E disse, ó Essa barra aqui Que eu filmei Ó A minha possibilidade De fazer o amassado E tal Tentei puxar Não voltou Porque se eu puxasse Um pouco Aliviaria mais o amassado Que daria pra só Vim massageando Com a rabinha de peixe Com o amassado todinho E eu faria o amassado Mas só que não puxou Ficou ainda Muita tensão Na lata Eu teria que colocar Força Com a rabinha de peixe Lá Pra poder Levantar o amassado Então nessa força Que eu ia colocar Ia marcar muito A lata Ia fazer aqueles biques finos Porque é uma ferramenta fina Que tá entrando lá Entendeu? Então Vocês vão ver o vídeo Desde o começo Aí eu gravei O vídeo todinho Gravei o vídeo Pensando que ia dar certo Não deu certo Mas mesmo assim Eu vou colocar Porque Perdão É bom você mostrar Serviço que dá certo Serviço bonitinho Ah eu fiz o serviço Eu sou muito bom Mas também é bom Você mostrar Que você é ser humano E as vezes Você falha Entendeu? A gente não é máquina A gente é de carne De osso A gente falha Então Foi o que aconteceu comigo Posto amassado bom Vamos postar agora Também amassado Que não recebe Mas só que Nesse vídeo Também mostra Eu dou algumas dicas Pra vocês Então Acompanha o vídeo Até o final E Deixa o teu comentário Aí Deixa o teu like Se inscreve no canal Pra fortalecer O grupo do WhatsApp Vai estar aí Na descrição do vídeo Se você quer O grupo Só é pra iniciar Galera que saiu do curso Tá começando agora Galera que quer Entrar no ramo também Entenderam? Agora você já Vem trabalhando Há uns 2, 3 anos Por aí Você já tá Num nível bom Então Você tem que procurar Um grupo Pra o seu nível Se você já vem trabalhando Há uns 3 anos Por aí 2 anos Por aí O grupo é mais Pra iniciantes Pra quem tá começando Pra quem saiu do curso Que tá querendo Procurar algum auxílio Então o grupo é pra isso Beleza galera? Então fiquem com o vídeo aí Eu dou algumas explicações E mostre o porquê Que não deu certo Beleza galera? Deixa teu comentário aí Deixa tua crítica Deixa teu elogio Deixa o que tu quiser No comentário Que tudo é bem vindo Aqui no canal Beleza? Então se tem amassado Bem feitinho Também tem amassado Que não deu certo E vocês vão ver aí No vídeo O porquê que não deu certo Beleza galera? Nós Nós somos seres humanos Somos Carne e osso Somos fracos Somos pares Podemos errar Sim Então Vamos ter Um conselho Vou passar orçamento Tenha calma Avalir aqui Veja que carro é Que leitinho E vamos lá Beleza? Fiquem com o vídeo Um abraço E até a próxima Deixe o vídeo Até o final aí Beleza? Tchau Um abraço Se inscreve no canal Fala galera Mano e Nogueira aqui Falando pra vocês Bom galera Eu sou Eu tô aqui com essa Porta de um Audi Olha Ele pegou a linha Do vinho aqui Essa partezinha aqui Ele é a parte Original Da pintura É O vinho original Da pintura do carro E ele vem Começar a fazer De novo aqui E aqui fez uma mocinha Também Então o que aconteceu Ele deu uma raspada Em algum Algum lugar Algum local Que destruiu Essa linha aqui Criou essa tensão Aqui Essa tensão Você olhando Você pensa que é o desenho Do carro Mas não é O desenho do carro É mais embaixo Aqui Entendeu? Fez esse Esse amassado Olha aí Fez esse amassado Aqui Então o que é que eu vou fazer Eu vou averiguar Primeiro se ela é original Vou tentar ver O quanto vem Na cola quente Pra depois Eu dar uma forçada Na Na alavanca Vou tentar fazer Com ela no lugar O ideal seria Fazer com ela fora Mas eu vou ver A questão de acesso Se o acesso for bom O apoio da alavanca Também for boa Eu faço com ela no lugar Caso contrário Eu vou ter que arrancar Essa porta desse carro Que eu já averiguei também Pra arrancar ela É igual o Gol É fácil de remover Então por ser fácil Dependendo da posição Do apoio Que eu vou ter Com ela no lugar Eu já Se não for boa Eu já arranco a porta Pra facilitar meu acabamento Facilitar meu serviço Porque aqui Você olhando aqui Você pensa que é um Trabalho fácil Mas não Eu vou ter que redesenhar A linha do vinco do carro E baixar Aquela tensão ali Então Se eu não souber baixar Eu vou marcar muito A lata do carro Então pra fazer o granado Vai ser muito difícil Aí vamos pra A avaliação aqui Do Do amassado aqui Galera Ó Aqui embaixo Tá amassado também Tá amassado também Aqui nessa região Todinha Eu não vou mexer aqui Não começa o amassado Por essa parte Porque essa parte Aqui Ela é consequência Dessa parte Daqui de cima Então eu já venho logo Nessa parte Mais Como é que se diz Mais afetada A parte mais funda Do amassado Eu já venho Levantando ela Porque automaticamente Quando ela vir Essa consequência Vai vir também Então Se eu começar Por essa consequência Aqui Eu vou só marcar A lata Marcar a lata Marcar a lata E ela não vai subir Então eu vou estragar Todo o serviço Então a gente tem que parar Analisar E ver por onde A gente deve começar O amassado Entendeu Então aqui Dessa forma É refazendo o vinco É refazendo o vinco Que a consequência Ela vai vir Automaticamente Entendeu E aqui tem esses amassados Também Que é refazer o vinco Beleza galera Vamos lá Vamos meter bronca Aqui Vamos lá Coloquei Essa ventosa Aqui Pra eu fazer um teste Pra ver o quanto Ela vai Puxar aqui Se ela puxar alguma coisa Eu vou Puxando Até Onde ela der Onde o limite chegar Aí eu vou E finalizo por dentro E querendo ou não Não vai dar pra zerar Esse amassado na cola Então Vamos Aliviar o quanto Der pra aliviar Na cola Eu vou fazer o teste Aqui agora Fazer o teste Com essa ventosa Pra ver se ela vai Dar uma puxada legal Eu notei que essa lata Ela é um pouco Eu não sei O que é que essa lata é Não sei O imã Ela Esse imã É um imã muito bom Ele é um imã da festa Qualquer lata Ele gruda Chega e gruda com pressão Nessa você Coloca ele perto E faz tudo Só dá uma grudadinha Eu não sei que lata é essa Não é alumínio Se fosse alumínio Ela nem Nem colava na lata Vamos ver aí O que é que vai dar Nessa Vou puxar aqui E vou mostrar pra vocês Se voltou alguma coisa Então galera Eu puxei Veio um pouco Da linha do vinho Que eu vou continuar puxando Até esse canto aqui Vou continuar puxando Até aqui Pra dar uma aliviada No amassado Nesse amassado aqui A dor de cabeça maior Todinha Não vai ser nem Voltar o amassado A dor de cabeça todinha Vai ser Baixar Essa veia daqui De cima Essa tensão Que fez aqui em cima Porque ela tá Muito tensionada Tá muito tensionada Então eu puxando aqui Eu voltando aqui Eu vou dar uma aliviada nela Entendeu Pra Quando for Rebater Eu não colocar Tanta força Não moer tanta lata E não marcar tanta lata Pra O acabamento ficar bom Pra lata não marcar Da mesma forma aqui Entendeu Vou dar umas puxadas Na linha Ou levantar E vou Dar uma aliviada Naquela tensão O amassado em si A questão de amassado Ele não tá Tão, tão, tão difícil O que tá difícil O que vai ser difícil A tensão Pra baixar Entendeu Mas a amassada em si Ele não tá Tão difícil Mas vamos ver O que vai dar Né galera Eu vou puxando aqui E Quando eu puxar Terminado Puxar todinho Eu vou mostrar A vocês como ficou Se vier alguma coisa Ou não Então Vou colocar aqui Vou puxar Vou colocar aqui Vou puxar Vou andando e puxando Galera Entendeu Eu não vou filmar Filmar essa parte Porque vocês sabem Mais ou menos Como é feito Essa parte aqui De puxar Então eu vou mostrar O resultado E quando eu partir Pra alavanca Aí eu vou mostrar Direitinho como é Que eu tô fazendo Na alavanca Entendeu Vamos lá Então galera Uma dicasinha aqui Pra desmontar o forno De porta Desse áudio aqui Deixa eu ver Qual é o modelo Desse áudio G3 Aqui é Esse áudio aqui Então Isso aqui Isso aqui É uma capinha Você Remove ela E tem parafuso aqui E o parafuso aqui Tirando esses parafusos Galera Eu ainda não vi Se tem parafuso aqui Mas acredito Que essa peça Ela é fixa Porque não tem Nada Que dê Indícios Que isso aqui Tem alguma Capa protegente Pra ver Se tem parafuso Não tem Então acredito Que isso é puxar Então Vocês que tem Medo de desmontar Carro De luxo Assim Não tenham medo Porque É a mesma coisa De carro normal É até mais fácil Na maioria Só são esses dois parafusos No máximo Três parafusos Pra você tirar E o resto É só Você puxar O forro Que ele sai Então não se espante Não tenha medo De trabalhar Nesses carros Não Por conta disso Não Porque A questão Da desmontagem Desses carros É sempre mais fácil A única parte Que é complicada É porque tem muito fio Muito plugzinho Além da luz Aqui tem Uma luzinha Também Pra você Puxar Aqui tem outra luz Ó Aqui tem outra luz Entendeu Então É só Soltar os plug Não tem bicho Sete cabeças Não Beleza Vou soltar aqui Se tiver alguma parte Que para Que tem algum parafuso Eu mostro pra vocês Mas de início Só são esses dois Aqui Beleza Então galera Nesse carro aqui Tem uma pegadinha Que geralmente A gente que Desmonta carros É Tem parafuso Geralmente onde puxa Pra Fechar Ou pra abrir Né Puxar Pra fechar E puxar Pra abrir Geralmente Tem os parafusos Mas só que Aqui ó Tinha um parafuso Aqui ó Tem essa capinha Aqui Essa capinha Daqui Aí você pensa Que tirando esses dois Não tem mais parafuso Tal Mas só que Aqui tem um parafuso Também Entendeu Torque Então é só tirar Aqui e o fogo Tá fora Tá aí galera O resultado Desmontei a porta Todinha E o resultado Aqui ó Por isso que eu achei Que a lata Estava um pouco dura Bati por dentro Ó Mesmo em cima do amassar Da barra de ferro E aqui ela tá bem Colada mesmo Tem espaço Tem pra passar Uma rabinha de peixe Vou tentar aqui Ver como é que eu faço Porque A barra vai impedir De fazer o serviço Eita Desmontei E aí A barra onde é Embaixo Tem nenhuma barra Aqui no meio Mas ela fica embaixo Justamente Em cima da linha Do vinco Da lata Agora Bora ver O que eu vou conseguir Fazer né Agora eu fiquei Bastante limitado Porque se pelo menos Ela tivesse Alguma fissurinha Alguma brechinha Aqui Daria pra passar Com a ferramenta Mas ela tá Colada 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 mesmo Vou colocar o flash Aqui pra vocês verem Pera aí Coloquei o flash Se passar Uma rabinha de peixe É muito Se passar Uma rabinha de peixe É muito Então Tá vendo Vou colocar Meu dedo Pra vocês terem noção Olha aí Aqui é meu dedo Pega uma chave Aqui na fenda Pra mostrar pra vocês Essa aqui é uma chave De fenda A rabinha de peixe Pode até passar Mas só que Sem nada na ponta Vai marcar a lata Entendeu? Então Vou ver o que é que eu faço Valeu Tchau 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 Obrigado.